Cara, eu achei que você respondeu isso um bilhão de vezes, eu vou poupar você disso de... Ai, como foi sua entrada no BBB? Eu me inscrevi. Por que você foi? O que você achou? Foi olheira ou não foi? Eu quero saber o que você fazia antes do BBB. Você era advogada. Advogada, tributarista, trabalhava com auditoria. Mas você gostava disso? Eu gostava, porque eu fui... Eu sou de uma cidade muito pequena, no interior de Minas, Carmópolis de Minas, minha cidade tem 17 mil habitantes. Então, não tem faculdade, não tem teatro, não tem estrutura direito. Então, assim, só de eu conseguir ter me formado num curso que eu gostei, eu gosto de direito, adoro, aliás. Eu já estava bem satisfeita, mas assim, carreira artística, em qualquer sentido, era fora de cogitação. Você nem pensava, nem passava na sua cabeça. Não, eu era louca pra fazer, tanto que a dor da minha mãe... Mãe é sempre a culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A minha mãe se sente culpada, ela me manda mensagem, às vezes, ah, eu devia ter deixado você entrar no teatro, quando você era nova. Não, mas talvez não tivesse sido do jeito que foi. Do jeito que foi, eu falo isso com ela. Às vezes tem que acontecer. Porque é muito doido isso, né? Porque o seu BBB já passou faz tanto tempo, cara. Oito anos, cara. E nem parece. É engraçado como é muito quente, né? O seu BBB bombou, porque ele é muito fresco na nossa memória. Ele é muito fresco, mas eu acho que as pessoas, elas fazem uma miscelânea, né? Uma salada de Big Brother, não é não? Me confundem com a Isis... Eu já não lembro. Não, com a Isis... Sabe a Ana, que era amiga da Naná? Uma mais idosa. Sim, uma loira. Uma loira. Falam. É maravilhoso. Ai, meu amor, eu lembro muito bem de você. Sério? Inclusive, você falou que você fez direito, você é advogada, né? Ninguém deixa de ser. Ninguém deixa de ser. O que que te fez se inscrever no BBB? Exatamente, foi a minha única chance, assim, na minha cabeça, né? Lá em Minas Gerais, de falar assim, ó, agora eu me formei. Eu tenho um trabalho que é... Eu trabalhava na Deloitte, que é uma das cinco maiores... Quatro hoje, maiores empresas de auditoria do mundo. Então, eu auditava. Eu tenho um emprego. Então, agora eu vou tentar arriscar fazer outra coisa. Porque eu já fazia contábeis. Tava no segundo período. E aí, passei na prova da ordem e falei, eu vou me inscrever. Porque se for pra ser, é a minha única chance de fazer alguma coisa na área artística. E aí, ajudar a minha família, né? Porque eu entrei por causa do dinheiro mesmo. Sim. Né? Não vou mentir. Eu queria ganhar alguma coisa lá, gente. Se mentisse, a gente ia falar. Não, você tá mentindo. Você tá mentindo. Até porque eu acho que qualquer um que entra ali, tá pensando muito no dinheiro, né? Até porque a vida artística é muito... Primeiro que naquela época também já não bombava tanto rede social. Que hoje eu acho que a gente entra pra bombar rede social. Muito. Hoje eu entraria... As pessoas me perguntam, você entraria de novo? Eu sempre falei que não. Porque é uma loucura, uma, né? Uma mental, principalmente. Sim. Um desgaste mental muito grande. Mas, eu vou te falar, por causa de rede social, eu talvez entraria. Então, eu vou te falar, por causa de rede social. E aí